A polícia busca imagens de câmeras de segurança que possam identificar os criminosos que invadiram, roubaram e botaram fogo no Centro de Assistência Social, o CRAS do Jardim Curitiba 2, na região noroeste de Goiânia. Coisa de criança, que atende crianças, é um absurdo. Os bandidos entraram pela janela, toda a comida das crianças que participam de projetos sociais foi levada pelos bandidos. O que eles não conseguiram levar, eles queimaram, por conta dessa baderna que fizeram, o atendimento só volta na quinta-feira. A suspeita é de que quatro pessoas invadiram o prédio entrando por essa janela que dá acesso ao almoxarifado. Aqui ficavam alimentos, mantimentos e brinquedos doados para as famílias assistidas pelo CRAS. Parte do material foi roubada e os ladrões atearam fogo na sala. Graças a Deus, foi afetada somente essa parte aqui do almoxarifado, onde estavam os alimentos, os brinquedos das crianças, né? Não alastrou mais, porque acreditamos que por volta de umas cinco e meia, acreditamos, cinco horas mais vezes entraram e cinco e meia atearam o fogo e seis horas da manhã nós já temos pessoas aqui que dão atendimento. E aí o nosso padeiro, que a gente faz pães aqui e distribui para a comunidade, viu o fogo e acionou o bombeiro. Computadores, móveis, estantes, brinquedos e alimentos foram queimados. A direção do CRAS espera que imagens de câmeras de segurança do comércio e da região ajudem a identificar os criminosos. Felizmente, o fogo foi contido a tempo de não comprometer toda a estrutura do CRAS, que inclusive conta com uma panificadora muito bem montada, muito bem estruturada e que já chegou a produzir 2.600 pãezinhos por semana para atender a comunidade. O senhor Eroel, que trabalha aqui há muitos anos, está mostrando esses pãezinhos aqui que estão prontos, hoje eles iriam atender a comunidade? Esses pãezinhos aqui, na verdade, eram para o lanche das crianças do período da tarde. Como teve isso ocorrido, não teve atividade, então esse pão vai sobrar para amanhã. Todas as terças e quintas, 30 famílias recebem os pães fabricados aqui. Eroel trabalha no atendimento à população desde 2005. Conhece bem a necessidade das famílias da região e não consegue entender tanta maldade. É muito difícil, estou aqui em Deus às 6 horas da manhã e essas pessoas não sabem a dificuldade que a gente tem para fazer isso aqui. É realmente muito difícil. Igor esteve no CRAS para cadastrar a filha recém-nascida no Bolsa Família. Foi embora sem atendimento. É ruim porque também tem muitas crianças aí dentro que ficam fazendo atividades. Itamar, Maria de Fátima e Mauriza são alunos da hidroginástica oferecida no CRAS duas vezes por semana e não esconderam a tristeza e indignação com o vandalismo no lugar. Para mim isso aqui é tudo. Eu faço aqui, isso aqui já tem muitos anos que eu faço, diretão. Gente que não tem respeito com as coisas do próximo, né? Fiquei muito triste, fiquei. É ruim porque aqui é um lugar assim que todo mundo precisa daqui, né? E cada um tem uma coisa a fazer aqui, né? E é ruim acabar com as coisas do local, né? Tem que valorizar mais, né? Em nota, a Guarda Civil Metropolitana informou que o patrulhamento vai ser intensificado na região. Os atendimentos no CRAS devem ser retomados na quinta-feira. Quero que eles ponham a mão na consciência e que saber que nós temos que brigar para melhorar a sociedade. Não tem como a gente mudar se a gente cada um não fazer uma coisa.